... do agronegócio, em julho nacional, conversamos um pouco mais sobre as questões do campo, a nossa responsabilidade para a segurança alimentar do Brasil, de mais de um pinhão de pessoas ao redor do mundo, o quanto crescemos ao longo desses quatro anos e quantos foremos crescer trazendo divisas e alimentos mais baratos para o nosso povo. Então, primeiro aqui o nosso grande expoente, que eu costumo chamar da pequena grande mulher, Tereza Cristina, que foi uma gigante à frente do Ministério da Agricultura, e a nossa nova senadora, por Mato Grosso do Sul. Tereza, sua palavra. Obrigada, Tereza. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui, novamente, fizemos isso há quatro anos atrás, quando a bancada do agro foi levar o seu apoio ao presidente Bolsonaro, e agora nós estamos aqui, de novo, massivamente, prestando esse apoio e colocando o nosso trabalho agora para que o presidente se reeleja. E não temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que mais deu apoio ao agro-brasileiro. Deu apoio através do crédito, deu apoio através de ações. Na infraestrutura, nós ouvimos agora, na BR do Mato, que o senhor tanto trabalhou para isso, foi importantíssimo. É claro que o Congresso aprovou que nós vamos ter aí milho chegando mais barato ao Nordeste, já atravessava o Brasil do Mato Grosso ao Pernambuco, aí hoje vai através da cabotagem. Enfim, nós temos uma série de coisas dentro de que o agro, integralmente, produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores, estão fechados com a candidatura, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Pessoal, é muito claro o resultado do que aconteceu e acontece no Brasil nos últimos anos. O agro não parou nem na pandemia. O agro é o grande pilar de sustentação desse país e tem responsabilidade com o desenvolvimento, com a geração de emprego, com a geração de renda, com a segurança jurídica, principalmente ao direito à propriedade e às liberdades de viver nesse país. E nós não poderíamos tomar outra decisão. A bancada do agro no Congresso Nacional tomou um lado, um lado dos caminhos para a direita, dos caminhos com a retidão, com fé em Deus, dos caminhos da liberdade, dos caminhos da redução do custo de produção e da produção de alimentos de qualidade que chegue à mesa do Estadão Brasileiro, vendendo para mais de 200 países. Nós temos um só lado, que é o lado da liberdade, que é o lado do presidente Jair Bolsonaro. Estamos juntos nessa caminhada. Obrigado. O cara do Che, o cara que eu tinha a roda, o Che aqui. Pessoal, uma das pautas mais importantes para nós no mundo é discutir nacionalismo no mundo globalizado. Nosso país é vulnerável. Enquanto eu converso com vocês, com o presidente aqui, o Taiwan produz 94% dos tipos de computador dos semicondutores. Tudo que se move nesse país mecanicamente depende de tipos de computadores. Se a China tiver um conflito com o Taiwan, no dia seguinte o nosso país fica vulnerável. A Rússia dá um tiro na Ucrânia, no dia seguinte nós não sabemos se temos nutrientes. Temos muito solo e água, mas o nosso solo é fraco, precisa de nutrientes. Nossa resídua de potássio tenta estar pronta para ser operada. Nós precisamos ter autonomia com o refino de petróleo. Se for mais fácil comprar de fora, se compra, mas temos que ter compromisso com quem precisa da comida que produzimos do outro lado do mar. E a segunda pauta que conversamos com o presidente é que a matéria-prima mais importante do Brasil hoje é mão de obra qualificada. Temos 60 membros que estão subremunerados ou não remunerados no mercado profissional. Já era ruim no mundo analógico, é muito pior no mundo digital. O Brasil precisa requalificar mão de obra. As mãos não são capazes de construir o que a cabeça não conhece. Essa é uma tarefa, presidente, para nós, municípios e estados, uma aliança tática com os setores envolvidos no processo e com o Sistema S. Nós vamos construir um grande mutirão para reconduzir na escola dinâmica, fazer a inclusão produtiva de 60 milhões de brasileiros que estão com 18, 65 anos fora do mercado de trabalho, sem conseguir ser acerto por falta de habitação. Estaremos nas duas pontas, no mercado internacional e na mão de obra qualificada como inaugurando gente. O Brasil precisa reaprender a inaugurar gente. Obrigado. A minha mensagem é para os agricultores familiares de todo o Brasil. Presidente, o alimento produzido por esses agricultores, muitos deles se concentram no mercado interno. E foi muito importante o senhor liderar uma política econômica, permitindo que chegasse renda aos brasileiros, para que esses brasileiros pudessem ter acesso a esse alimento produzido por esses agricultores. De certa forma, então, o senhor ajudou muito para que os pequenos agricultores também mantivessem a sua renda e a sua estabilidade econômica. Ele, da Cristina, a senhora liderou um programa para que nós praticamente dobrássemos a capacidade desses agricultores familiares a abastecerem a programas como o PNAE, por exemplo. Saiu de 20 mil reais para 40 mil reais. Isso levou renda aos pequenos agricultores do Brasil. Muitos deles, presidente, organizados em comparativas. E essas cooperativas conseguem dialogar com as pessoas, levou renda e oportunidade, às vezes em ricões do país, que às vezes é ignorado, às vezes é reconhecido, mas organizados em cooperativas. O ministro Paulo Guedes fez uma política econômica importante dos auxílios, auxílio emergencial, agora o auxílio Brasil. Esse dinheiro, as pessoas que recebem, compram o alimento, muito desse dinheiro dos agricultores familiares. Eu tenho certeza que o senhor já foi reconhecido nas urnas por esses agricultores. Olha no meu espírito santo. É município que tem a agricultura familiar como a principal fonte de renda e atividade econômica. O senhor foi reconhecido. Tenho certeza que agora essa mensagem vai chegar. Com o meio ambiente. O que não caminha o meio ambiente sem uma aliança com o agro. O agro também não caminha sem o meio ambiente. Estamos recebendo aqui o Juca, o nosso ministro. Olha lá, Juca. Obrigado, presidente. Parabéns por essa política. Nós fazemos uma política junto com o setor privado, junto com o setor do agro, para mostrar que o agro é sustentável. Vai consumir o produto do agro e absorver carbono da atmosfera e fixar no solo, para melhorar os nossos solos. Ao mesmo tempo, você vai poder andar num veículo a etanol, que vai estar absorvendo o carbono da atmosfera e fixando o carbono do solo. O agro, junto com o meio ambiente, trabalha junto com o governo do solo. Diz a história. Se as cidades forem destruídas e os campos preservados, estas voltarão a existir. Mas se fizermos o contrário, nada será sobrado dessa história. O que o agro negócio? Até há pouco tempo, muito estigmatizado. O partido de esquerda não tinha uma unidade. Eles tinham problemas. E qual a missão do chefe do executivo? Mas não era o suficiente ainda. Nós tínhamos que ter um bom ministro de meio ambiente, que realmente entendesse a questão ambiental com racionalidade e está de mãos dadas com a agricultura. Tivemos o ministro Ricardo Salles, atualmente, o Juca, que tem essa passada com os produtores do campo, que tem levado ao Brasil a certeza da sua segurança alimentar, a segurança alimentar de mais de um binhão de pessoas ao redor do mundo. Também agregou-se a Tereza Cristina, secretarias, uma da peste, almoçava tudo razoavelmente bem, estava fora nem tanto. O asfaltamento de 50 quilômetros da BR-163 no Pará fez com que, em época de chuva, não ficassem mais os caminhões, os bitréns, parados por uma semana para vencer aquele pouco espaço de tempo. O que fez o Tarcísio também para resolver esse assunto? Parceria com o Exército Brasileiro, os bateristas de construção, que não pararam em nenhum lugar do Brasil a colaborar com a infraestrutura. E o nosso país, cada vez mais, se transforma num gigante dessa área. Cada vez mais, outros países vão depender